Oi, vocês que seguem o Proc da Sussu aí, vocês que não seguem, vamos se inscrever aí, né, e dedo no like dos vídeos aí que estamos fazendo para vocês sobre o Pantanal Sul-Mato Grossense, né, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, somos aqui Corumbáense, né, e quero mostrar um pouco do nosso turismo aí, né, do nosso Pantanal, inclusive, né, sempre estou postando aí vídeos da onça-pintada, né, que é o animal mais lindo aqui, que eu acho, e sei que vocês também admiram a onça-pintada, então por isso estou gravando esses vídeos com a onça-pintada, né, o felino mais temido, né, da natureza, e conto com vocês aí para você estar seguindo, compartilhando, comentando os vídeos aí do Proc da Sussu, hein, aqui quem fala com vocês é a Sussu! Beijo do meu tamanho e continue aí seguindo o Proc da Sussu, não se esqueçam, hein, porque vocês são meu ponto de entrada, né, nesse, nessa plataforma aí para a gente poder crescer, né, se vocês não me ajudarem, quem vai me ajudar, né, e eu agradeço de coração, gratidão por vocês que estão aí dando oportunidade da Sussu crescer aí no canal Proc da Sussu! Tamo junto, meus amores! Tchau, tchau!